O poeta Zé Zito diz, queria que Deus me desse uns 10 milhões de reais umas 20 ou 30 quengas numa fazenda em Goiás pra quando eu saia andando lerrar o rebanho atrás O poeta Malop, que está ali, o verso dele também, que ele fez pegando na deixa ele disse, adeus, eu vou pedir mais pra ser humilde e modesto pra ser como o meu pai foi, um trabalhador honesto Deus dando essas duas coisas, eu tomo conta do resto Mário Lopes, a gente tem que evitar, uma ótima dúvida